O Movimento Transformers é um movimento de participação cívica e social que existe em Portugal desde 2010. Portugal é um dos países com piores índices de participação cívica e social da União Europeia e com a atuação do Movimento Transformers tentamos alterar estes números com o Projeto das Escalas de Super-Poderes, um projeto voluntariado que hoje é destino aqui no Civil Society Prize e pelo qual estamos muito gratos porque vai permitir escalar para chegar cada vez mais jovens. O Movimento Transformers já esteve em mais de 22 cidades e atingiu mais de 6.500 jovens.